Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa a bomba à luz todos. E hoje trago para vocês algo muito especial e conrequente. Hoje trago-vos, trago-vos a todos aqui à patrão. A protegida, aí está ela. A protegida do Samuel L. Jackson, a barrer-los todos. Eu fui ver isto ao cinema, fiquei todo maluco. Isto é um filme de agora. Este é 2021, a barrer-los todos à rei. Ah, pois é. Hoje te mandei vida os estates, que nos estates isto já bombou à patrão. E então, a nível destas, o que é que temos? Temos trailers, Making of the Protégé. Temos entrevistas com Maggie Q, Michael Keaton e o Samuel L. Jackson. Bem, então isto é os três da vida aerada aqui deste filme. Rescued as a Child by Legendary Assassin Moody. O Samuel L. Jackson aqui é um assassino lendário. Ela é treinada nos negócios da família Anna, Maggie Q. Isto é mesmo imitar a Nikita. Mas eu gostei, gostei porque a gaja neste filme está com uma grande categoria a arrebentar com eles todos. Martes marciais, a matá-los, tiros na cabeça. Cenas mesmo barutais. Vi este filme e fiquei todo maluco. É a miúda com mais perícia em nível de contratos. É uma perícia excelente mesmo. Mas quando Moody, o homem que foi como um pai para ela, ensinou-lhe tudo aquilo que ela sabe, precisou dela, ela não estava lá e eles mataram-no. Foi brutalmente assassinado. A partir daí, meus amigos, começa aqui uma vendetta e a gaja a arrebentar com eles a torto e direita. Onde é que está a minha arma? Está aqui. É tum, tum, tum. Tires neles e a arrebentar com eles a patrão. Gajos a serem disparados por janelas. Gajos a levarem contetos na cabeça. Há uma cena que a agente está lá num corredor. Os gajos começam todos a disparar para cima, metralhadoras. A gaja sai puta. Parece até o Wonderworld, até, juro. Há gajos a botar facas na cabeça dos gajos a arrebentar com eles. É isto é que eu gosto. É uma miúda ainda por cima bonita, como ela é, 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 é qualquer coisa de especial. Eu lembro-me dela no Priest, a gaja a juntar as mãozinhas e a ver os outros com a corrente e a cortá-los às postas. Adorei esse, viu? Já falei desse aqui nas rubricas. Depois, Anna Vows for Revenge. Isto é que é o tipo de filme. Lionsgate, está tudo dito. Gosto desta marca, como o caneco. Os filmes é mesmo tiros na cabeça e explodir com eles. Veio o Expendables 4 para o ano já e o John Wick 4 para a gente metralhá-los à rei. Depois, as she becomes entangled with an enigmatic killer. Michael Keaton é com o assassino. O cabrão a dizer. O que é que é jantar contigo? Como é que é? Vamos para a martelada. Como é que é? Fala gajos. Fala que se veio. Vamos jantar. Olha, à rei. Enda para o trono. Ainda mais para o gajo já para o trono. Que já não é mal. O gajo já vai com os porcos. Pelo menos, lá nos anjinhos, pôde dizer ao Santo António e dizer que marvei aquela gaja lá em baixo. Ah, patrão. Mas pronto. Depois, a atração dela começa ali no jogo do gato e do rato. O confronto deles é imortífero. E eles têm que limpar todas as pontas soltas. E a partir daí é uma guerra de princípio ao fim. Enquanto tempo é que isto é. Uma hora e 49 de filme. É deste ano. É um ganda filme. Mag e Q no expoente máximo. Eu comecei a ver a carreira desta miúda. Logo assim em 2002. Com aquele filme que é o Naked Weapon. Isto é um ganda filme. No meio de falar, em breve, desse ganda filme. Isto é para a Frentex. Foi aí que ela começou a já dar cartas lá nos Chinocas. Depois é que foi para o Hollywood e começou a fazer estes filmes à patrão. Até entrou no Die Art de quadra e tudo. Com o Olifantes. E é assim, meus amigos. Temos aqui muita metralhada. Temos aqui um ganda filme. É do realizador do Casino Royale. Aquele gajo que é o... Como é que ele se chama? Martin Campbell. Fez o Zorro também. O Zorro. Eu gosto de estar brava deste realizador também. Gosto de muitos filmes dele. Por isso é que hoje é Made for a Vengeance. Você já vai dizer cá. Made for a Vengeance. Isto é que quer filmar a patrão, querido? Por isso é que eu digo. De vez em quando um gajo é surpreendido. E lá vem um filminho dejeitoso. E um gajo já sabe que é... E é barrilhos todos à rei. Por isso. Já sabem que para aquilo que vão. Se forem ver a protegida. Ficam logo protegidos. Logo à primeira. Por isso de mim e da turma toda. Nós nos despedimos por hoje. E até ao próximo programa. Grande abraço. Fiquem bem. Fiquem seguros.